Música Aqui no Centro de Fisaterapia nós recebemos muitas vítimas de acidentes de trânsito. Muitas vezes não são nem as pessoas que provocam acidentes, se vítimas. O tratamento é bastante complexo, é bastante diversificado. O tratamento, o que a gente faz? A manutenção da ADM, da amplitude de movimento do paciente, para manter a perna dele ou o braço dele funcional. Diminuição do edema, que geralmente eles chegam com muito inchaço. E micromobilizações nas articulações, para produzir o quito sinal vial e a articulação não ficar rígida. Logo após, o que a gente tem que fazer? A gente tem que devolver o paciente à sociedade. A fisioterapia, ela não é uma receita de bolo. Não tem como você dizer, ah, para toda fratura fazer isso, com duas semanas muda para isso, três semanas não. E também o paciente, cada pessoa tem uma fisiologia, tem um método de evolução. Então a avaliação, ela tem que ser diária e o tratamento proposto a partir dessa avaliação que a gente faz. A gente tem que ser diária e o tratamento proposto a partir dessa avaliação que a gente faz.